Nós não podemos desconsiderar também que nós estamos passando por um processo de grande transformação social onde a transmissão da informação em massa não depende mais de reuniões de pessoas em grandes templos religiosos que precisam naturalmente de estruturas físicas pesadas e muito caras. Esse modelo provavelmente vai perder cada vez mais espaço no futuro. E, na verdade, nós temos sinais e indicações bíblicas sobre o fim dos tempos que nos indicam isso, que nos apontam isso. Querendo ou não, vai chegar o dia em que a Igreja de Jesus vai ter de aprender a ser igreja sem templos físicos. E se você ainda não conseguiu perceber, os governantes mundiais já mostraram, neste ano passado, que podem, a qualquer momento, sob a justificativa de estarem protegendo a população e protegendo você mesmo, eles podem impedir o ajuntamento de pessoas e não há Constituição Federal que consiga garantir a liberdade de reuniões religiosas, como já ficou provado, inclusive aqui no Brasil, no ano de 2020. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Neste vídeo eu vou mostrar o rico conteúdo que está à sua disposição e que revela tudo o que você precisa saber sobre a Igreja Cristal Maranata. Como muitos já devem saber, além do canal no YouTube Maranata Anátema, nós temos também uma conta no Facebook, Igreja Maranata em Questão, e um canal no Telegram, Maranata Anátema, e todos tratando do mesmo assunto. Mas os sites celeiros têm um diferencial que eu vou contar para vocês agora. Eu não sei se vocês já perceberam, mas estamos caminhando para uma época de controle de informações. Os donos das redes sociais, por diversos motivos, exercem controle sobre a informação dos seus usuários e têm o poder de excluir informações e conteúdo, ou até mesmo de encerrar a conta de alguém que não respeite os critérios e os limites definidos em cada rede social. Eles podem fazer isso porque nas redes sociais você é apenas um usuário de uma plataforma que pertence a eles, e por isso as regras são as deles. E todos devem respeitar, é claro, caso queiram permanecer com a sua conta ativa nessa rede social. Já no site é diferente. Você tem um sistema livre e aberto de gestão de conteúdo pela internet sob a sua responsabilidade e você paga. Tanto por esse sistema, quanto pelo local de hospedagem do site. Então, em tese, esse espaço é seu. E ninguém, legalmente falando, pode suprimir um conteúdo seu ou simplesmente derrubar o seu site à sua revelia. No caso do site, um conteúdo qualquer só pode ser questionado judicialmente. E neste caso, nós temos à nossa disposição o direito à ampla defesa e ao contraditório, obedecendo, é claro, o devido processo legal. Nas redes sociais é diferente. Você pode ser simplesmente derrubado, banido ou ter uma conta encerrada, sem passar por um processo de contraditório. Isso é segundo, no caso, a nossa legislação. Então, o produtor de conteúdo de uma rede social, ele fica totalmente sujeito aos critérios de cada dono de rede social. E ponto final. E nós sabemos que há diferença de critérios entre o YouTube e o Facebook. Por exemplo, no ano passado, em 2020, a minha conta no YouTube foi encerrada por causa de pequenos trechos de vídeos da Igreja Maranata que eu havia inserido nos meus vídeos. E esses mesmos vídeos, eles estão postados no Facebook e o Facebook considerou aceitável essa inclusão desses pequenos trechos de vídeos da Maranata nos meus vídeos e não houve qualquer restrição à permanência desse meu conteúdo no Facebook. Entenderam, então, a diferença? O fato é que nós estamos sujeitos aos critérios de cada rede social que é controlada por estrangeiros que podem, naturalmente, não ser simpáticos aos mesmos valores que nós defendemos. E no caso de eventual choque de ideologias, por exemplo, nós ficamos sujeitos a um controle de conteúdo que pode não ser interessante para um cristão, caso, por exemplo, o espaço do cristianismo venha a se tornar mais estreito no futuro. E isso é bastante possível. Por isso, a ideia do site é importante. As redes sociais podem até ser o meio de divulgação mais popular e mais abrangente hoje, mas não é o mais recomendado para quem quer ter mais garantia de sua liberdade de expressão. Nosso conteúdo certamente estará mais seguro em um site do que em uma rede social. E por falar em segurança, nós temos um risco adicional no nosso trabalho que é minimizado pelo site. Por quê? Porque além das investidas da Igreja Cristã Maranata contra as nossas redes sociais, como fizeram no ano passado, essa denominação dita cristã também move processos judiciais contra nós para tentar impedir a continuidade do nosso trabalho. Então, para a segurança do nosso conteúdo, o site é mais indicado. Por quê? Porque no site nós temos a opção de utilizar a plataforma do site com um gerenciador de conteúdos que não estão hospedados no site. Ou seja, nosso conteúdo pode ficar hospedado na empresa que nós contratamos para a hospedagem do conteúdo do site. Mas também há a possibilidade de utilizarmos links que direcionam o usuário do site para outras plataformas, tanto de redes sociais como de gerenciadores de conteúdo, armazenamento nas nuvens, como é o caso do Dropbox, do iCloud, do Google Drive, do OneDrive, do Mega, entre outros. Assim, se um conteúdo hospedado em um determinado lugar sofrer algum tipo de restrição, basta então que nós alteremos o link apontando para o outro local onde esse mesmo conteúdo esteja sendo armazenado sem restrições. Então, o site, portanto, ele é uma importante ferramenta, ela é mais segura para nós, né? E assim nós podemos transitar pelo mundo com as nossas informações com mais tranquilidade. Nós não podemos desconsiderar também que nós estamos passando por um processo de grande transformação social onde a transmissão da informação em massa não depende mais de reuniões de pessoas em grandes templos religiosos que precisam naturalmente de estruturas físicas pesadas e muito caras. Esse modelo provavelmente vai perder cada vez mais espaço no futuro. E, na verdade, nós temos sinais, indicações bíblicas sobre o fim dos tempos que nos indicam isso, que nos apontam isso. Querendo ou não, vai chegar o dia em que a Igreja de Jesus vai ter de aprender a ser igreja sem templos físicos. E se você ainda não conseguiu perceber, os governantes mundiais já mostraram, neste ano passado, que podem, a qualquer momento, sob a justificativa de estarem protegendo a população e protegendo você mesmo, eles podem impedir o ajuntamento de pessoas e não há Constituição Federal que consiga garantir a liberdade de reuniões religiosas, como já ficou provado, inclusive aqui no Brasil, no ano de 2020. Então, meus amados, estejamos preparados para o futuro. Se o seu sonho é ter ou estar em uma igreja com 10 mil membros, em um grande e imponente templo, talvez você esteja andando na contramão das profecias bíblicas. Talvez esteja na hora de você começar a ser igreja. Pense nisso. Mas, muito bem, agora que nós já sabemos a razão de ser do site, vamos conferir o modo como disponibilizamos o nosso conteúdo. Bom, logo na primeira página, você vai ter acesso a um menu que mostra como o nosso conteúdo está organizado. Então, nós temos a página principal, Home, uma página para artigos, uma página para estudos. Nessas páginas, o conteúdo é em textos. E já nas páginas, doutrinas, práticas, comentários, sistema religioso, testemunhos, justiça e sátira. O conteúdo é composto por vídeos. Na página principal, Home, nós temos logo no começo um link para o Telegram, porque é no canal do Telegram que eu informo todas as novidades do site. Sempre que eu coloco algum conteúdo novo no site, ou faço uma modificação significativa, eu aviso aos seguidores do canal do Telegram. Antes eu fazia isso por e-mail, mas depois eu percebi que pelo Telegram é mais fácil. Se você for rolando a página inicial para baixo, você vai encontrar alguns vídeos onde nós apresentamos o propósito inicial do nosso trabalho, quando nós ainda tínhamos apenas o canal no YouTube Maranata Anatema, que foi derrubado ano passado. Temos também um vídeo onde eu faço uma apresentação e esclarecemos qual o modelo que nós adotamos para servir a Cristo e também aos propósitos de Jesus. Temos alguns vídeos que são importantíssimos para quem quer aprender quais são os primeiros passos para quem quer abrir a sua mente e compreender a Bíblia. No vídeo sobre o Conselho de Gamaliel, nós desfazemos um grande equívoco que muitas pessoas cometem ao pensar que o Conselho de Gamaliel define o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Constantemente eu vejo pessoas usando, até mesmo neste canal, no Espaço para Comentários, fazendo referência ao Conselho de Gamaliel e de um modo equivocado. Por isso, eu recomendo que você veja este vídeo antes de usar as palavras de Gamaliel novamente. Nesta primeira página, nós temos também um vídeo especial para quem pensa que nós estamos falando mal da Igreja Maranata. E temos uma resposta padrão para todas as pessoas que usam o argumento um ad hominem em seus comentários. E, portanto, essas pessoas não merecem a nossa atenção. Mas, para que ninguém fique sem um alerta, pelo menos, sobre o seu mau comportamento, nós criamos este vídeo com esta resposta padronizada. E sempre colocamos na resposta do comentário dos maus educados, esta resposta padrão. Na página Artigos, nós temos diversos textos com um escopo mais curto e sem o propósito de apresentar extensas fundamentações bíblicas sobre o assunto tratado. Entre estes artigos está o que tem o título Sua Mente Está Sendo Controlada. Este artigo não é nosso, mas foi ele que eu li logo quando eu ainda estava na Igreja Maranata. E eu pude perceber, então, que eu deveria pensar com mais cuidado sobre aquilo que eu estava vivendo e sobre aquilo que estava acontecendo ali na Igreja Maranata. Então, é bastante interessante e eu recomendo também que vocês leiam este artigo. Nesta página, também, nós temos um artigo sobre o poder das crenças, sobre o assédio processual da Maranata, sobre o Natal, sobre a dominação religiosa, sobre a liberdade de expressão e sobre a armadilha do sistema religioso. Também, todos textos bastante interessantes para você. Vale a pena conferir. Na página de estudos, nós temos textos mais longos, um pouco, com uma fundação bíblica mais consistente para demonstrar como nós chegamos às nossas conclusões sobre clamor pelo sangue de Jesus, consulta a palavra, também um estudo que me motivou a estender a mão para quem eu deixei para trás, independentemente das consequências deste ato. Este artigo é a caverna de Platão. Se você ainda não leu, eu sugiro que reserve um tempinho para esta leitura porque eu ainda não tenho um vídeo para tratar sobre esta questão. Em seguida, nós temos a página Doutrinas, onde você vai encontrar diversos vídeos tratando sobre as doutrinas da Igreja Maranata. com o propósito de demonstrar que a Maranata não tem uma única doutrina que possa ser considerada uma doutrina bíblica do ponto de vista dos conceitos cristãos amplamente aceitos no cristianismo evangélico. Tudo bem? Então, nós começamos explicando o que é uma doutrina bíblica e na sequência começamos a mostrar que a principal doutrina da Igreja Maranata não é a que eles anunciam aos quatro ventos da Terra. A principal doutrina é aquela que eles mais falam dela o tempo todo e quando você assistir a este vídeo você vai saber qual é. Nesta página temos também vídeos sobre ensinamentos equivocados da Maranata sobre as sete cartas do Apocalipse que eles associam indevidamente às parábolas e às parábolas do reino. Temos também um vídeo sobre clamor pelo sangue de Jesus sobre bibliomancia da Maranata sobre madrugadas na igreja sobre a equivocada doutrina do arrebatamento da igreja ao toque da quarta trombeta é muito importante você ver esse vídeo e sobre também o ensinamento sobre palavra revelada que pode ser uma fonte para a entrada de heresias destruidoras na igreja então isso é comentado neste vídeo mas não é só analisamos também nesse nosso conteúdo o gatilho mental do termo obra demonstrando que o ensino sobre o corpo de Cristo do modo como é apresentado na Maranata foge completamente a fidelidade da palavra de Deus demos início também a uma sequência de estudos sobre o perigo dos dons espirituais como fonte de experiências desconectadas da palavra de Deus tratamos ainda sobre o jejum dormindo sobre os meios de graça que na verdade desvirtuam a graça de Deus e faz da graça um ativismo religioso e na sequência mostramos também como até mesmo o ensinamento sobre a salvação na igreja Maranata está equivocado isso está no vídeo sobre meios de graça parte 2 e para não deixar de lado o orgulho da Maranata nós mostramos que as práticas da Maranata a identificam com a obra de Saul e não com a obra de Davi esses são os fatos e o vídeo vai trazer esses apontamentos para que você possa constatar isso e para quem tem um pouco mais de paciência e interesse pela verdade há o vídeo sobre Salomão para mostrar que Salomão não pode ser considerado um tipo do Espírito Santo de Deus como isso é ensinado pela Maranata e para fechar com chave de ouro esta página de doutrinas nós temos as pérolas da Maranata que são os ensinamentos sobre a quinta medida quimerismo ciência e fé e o mau uso que fazem dos livros de Nemias para comparar quem sai da igreja a Sambalate Tobias quando eles mesmos estão se encaixando mais do que os outros nesta definição que eles apresentam sobre Sambalate mas vamos em frente na página práticas temos diversos vídeos tratando sobre as práticas da igreja Maranata que do mesmo modo que as doutrinas não encontram amparo bíblico e são questionáveis uma vez que utilizam métodos até mesmo considerados nocivos à saúde espiritual de um cristão como por exemplo as práticas que se amoldam aos conteúdos da teologia do medo e apresentam um modo de governo autoritário e dominador como vocês podem constatar no vídeo sobre dominação religiosa nesta página também você vai encontrar as restrições que a igreja Maranata impõe indevidamente a nosso ver em relação às comemorações natalinas tem também um vídeo para mostrar que as pessoas que obedecem as diversas orientações da igreja Maranata confundem a obediência a essas orientações com a obediência a Deus temos ainda um vídeo relatando os principais acontecimentos que resultaram na fundação da igreja Maranata e nesse vídeo você terá todos os detalhes de ambas as versões existentes a que é contada nos manainhos da Maranata e a que foi relatada no livro do saudoso irmão Joel Ribeiro Brinco que mostra como a família Gueiro sob o comando de Gedeuti promoveu uma rebelião contra a igreja presbiteriana de Vila Velha dividindo essa igreja para então formar a igreja cristal Maranata no vídeo sobre a casa na rocha você vai entender melhor o porquê da Maranata estar com suas práticas edificando a sua casa na areia e não na rocha temos o vídeo mostrando que na prática as mulheres não são tratadas na igreja Maranata como Cristo tratou as mulheres no seu ministério e também como Deus idealizou esse tratamento para as mulheres desde o Éden há também um vídeo de alerta aos jovens da igreja Maranata porque muitas vezes a prática estranhamente espiritualizada acaba interferindo na vida dos jovens de um modo que nós entendemos que é inadequado em um vídeo sobre a família nós mostramos como a igreja Maranata incentiva seus membros a colocarem a família em segundo plano para priorizar os trabalhos da igreja mostramos ainda que o trabalho das senhoras é fortemente voltado para a própria igreja e não enfrenta as questões conflitantes que afetam de fato as mulheres em suas rotinas de vida temos o vídeo que conta a história bíblica de algumas mulheres que não se deixaram oprimir e foram usadas por Deus para promover a libertação da dominação de seus opressores no vídeo corrupção e conivência mostramos o quanto as pessoas podem ser coniventes com o mal especialmente quando tem consciência de crimes praticados dentro da igreja e continuam financiando a mesma liderança que não se afastou do governo da igreja até que se aguardasse o julgamento desses crimes pelos quais eles estão sendo processados bom no vídeo sujeição a homens fazemos uma comparação de práticas da igreja maranata com as práticas das testemunhas de jeová no vídeo sobre usos e costumes na igreja maranata mostramos a incoerência bíblica e a hipocrisia de líderes que impõem um modelo de vestir para as mulheres enquanto outros preceitos que estão no mesmo pé de igualdade bíblico são simplesmente ignorados por esses líderes e por último na página de práticas temos o vídeo sobre pesos e medidas que mostra a hipocrisia da liderança da maranata que sempre tratou pastores com rigor extraordinário disciplinando pastores até mesmo por suspeitas de algum mal comportamento enquanto o mesmo tratamento não foi dirigido aos pastores da liderança da igreja mesmo eles tendo sido envolvidos e presos após um escândalo de corrupção que jamais foi visto antes na história da igreja maranata na página de comentários temos diversos vídeos onde comentamos acontecimentos que envolvem a igreja maranata também seus dissidentes e a reação dos que apoiam os envolvidos há também vídeos comentando os passos iniciais da criação da igreja cristã reformada que tem o principal nome com o principal nome o ex-líder da igreja maranata o pastor Anchieta Carvalho comentamos também o modo como a igreja maranata tem reagido ao êxodo de pastores da igreja o racha que vem se formando após a saída do pastor Anchieta Carvalho e muito mais na página sistema religioso nos afastamos um pouco das questões específicas da igreja maranata e apresentamos uma série de vídeos para mostrar que todo o sistema religioso tem um nível de comprometimento com práticas que se afastam do ideal de Deus para a igreja a igreja de Jesus e acaba assim subvertendo a expectativa de Deus para a reunião dos crentes já na página de testemunhos há diversos vídeos de ex-membros da igreja cristã maranata que resolveram contar um pouco de suas histórias e compartilhar suas experiências as quais podem servir de alerta a muitas pessoas para que não caiam nos mesmos erros e quem sabe ajudar pessoas que precisam de um incentivo para ver que se outros conseguiram se libertar eles também conseguem na página justiça nós postamos uma série de informações sobre os processos que a igreja maranata tem movido contra nós e contra outros de seus ex-membros comentamos inclusive o conteúdo de algumas peças jurídicas contendo a pretensão da igreja maranata e também as decisões que vem sendo exaradas pelos tribunais nessas demandas judiciais por último temos a página sátira onde colocamos vídeos que por terem pequenos trechos de vídeos de terceiros não podemos postar no youtube porque como nós já dissemos a igreja maranata usa o argumento de direitos autorais para derrubar o canal quando nós sabemos que eles não estão preocupados na verdade com direitos autorais mas apenas estão usando isso para tentar impedir o nosso trabalho mas como no site nós não temos as restrições que temos no youtube nós postamos nesta página diversos vídeos com as críticas sobre a triste realidade que nós podemos observar na igreja maranata como por exemplo o levantamento de um pastor que já havia sido condenado por crime fiscal no ano de 2011 e que logo após Deus ter revelado a sua ordenação como pastor em outubro de 2020 esse pastor então foi preso pela prática de diversos outros crimes como lavagem de dinheiro formação de quadrilha e outros crimes como a ordem tributária e isso foi inclusive matéria do fantástico do dia se não me engano do dia 2 ou 3 de janeiro deste ano de 2021 nessa página também há vídeos com uma pitada de humor para retratar a hipocrisia com que alguns líderes agem e pensam que ninguém está percebendo e é interessante observar que ao final de cada página ou post há um espaço para você deixar também o seu comentário diferentemente do youtube aqui nós moderamos previamente os comentários para evitar que pessoas usem esse espaço apenas para xingar para apresentar termos de baixarias e coisas do tipo e assim mostrar o quanto eles estão longe de serem crentes em Jesus mas enfim então todos os comentários são primeiramente enviados para o nosso e-mail para serem aprovados antes de serem publicados tá certo? agora eu vou mostrar para vocês como o site funciona no seu celular abrindo a página inicial para ter acesso ao menu você vem nessas três barrinhas no canto superior direito da telinha e ao clicar você vai poder ir diretamente para a página que você quiser por exemplo vamos para a página de doutrinas da igreja Maranata basta clicar em doutrinas e você será levado para a página que tem todos os vídeos em que tratamos das doutrinas da Maranata antes de cada vídeo tem um texto explicando um pouco do conteúdo do vídeo e se você rolar a tela até o final você vai encontrar então o espaço para comentários e dessa mesma forma funciona todas as demais páginas do site é isso aí meus irmãos como nós já fazemos este trabalho de modo autônomo e independente eu gostaria de esclarecer que todo o custo para manter o site os domínios também que nós temos as hospedagens em diversos lugares que nós mantemos e as mensalidades dos programas de edição que nós utilizamos como o caso do Adobe Premiere tudo isso é custeado por nós mesmos sem ajuda de ninguém para quem tem a curiosidade para saber se nós estamos ganhando dinheiro com este trabalho saiba que a receita com a monetização do YouTube ela está muito longe de ser suficiente para custear até mesmo as despesas mensais que nós temos hoje com este trabalho só com hospedagens e com a mensalidade do Adobe Premiere eu gasto mensalmente mais de 200 reais e além dessas despesas mensais nós ainda estamos investindo recursos mensalmente para a formação da associação de ex-membros da igreja Maranata para que em breve nós tenhamos como socorrer as pessoas afetadas pelo que tiveram de suportar durante e também depois da sua estadia na igreja Maranata a ideia inicial da associação se eu estou certo é para dar amparo psicológico para as pessoas que se consideram vítimas da igreja Maranata e também oferecer apoio jurídico para aqueles que estão sendo processados pela Maranata e quem sabe para quem deseja entrar com alguma ação de ressarcimento contra a igreja Maranata porque muitas pessoas se sentiram lesadas ao saber que estavam contribuindo para uma instituição que desviava o dinheiro recolhido dos fiéis sem nunca ter prestado contas adequadamente do que fazia com essa arrecadação eu não faria isso nem recomendaria isso mas isso é uma decisão de cada pessoa não é verdade? então meus irmãos é isso aí se você quer participar deste projeto de libertação de vidas ajude-nos a divulgar o site Celeiros que hoje está sendo acessado pelo endereço www.celeiros.net envia esse endereço para quem quer tirar suas dúvidas sobre a igreja cristã Maranata e ore por nós porque nós temos muito pouco tempo para nos dedicarmos a este trabalho e ainda temos de enfrentar muita incompreensão daqueles que não entendem que este trabalho é para libertar apenas aquelas pessoas que desejam ser livres você também pode incentivar algumas pessoas a se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações para você ser avisado quando nós tivermos um conteúdo novo lembrando que os assuntos mais delicados nós estamos ainda guardando para postar no final da nossa programação então é isso aí um grande abraço a todos que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo e até a próxima